Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Com o propósito de tornar nosso evento mais dinâmico, optamos por realizar um cerimonial mais leve e mais objetivo. Saudamos dessa maneira todas as autoridades presentes em nosso evento. Saudamos também o senhor Vinícius Carvalho Lima, vice-presidente da FACESP, Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, em nome do qual saudamos todos os representantes das associações comerciais aqui presentes. Nossa saudação também especial aos membros e amigos da imprensa que sempre prestigiam os nossos eventos, homenageados, convidados, colaboradores, senhoras e senhores. Eu peço agora uma salva de palmas a todos. A Associação Comercial Industrial de Bauru tem a honra de anunciar a entrega do prêmio Destaques do Ano 2017, evento tradicional que tem como premissa a representatividade e a seriedade de uma das mais importantes entidades patronais de Bauru e região. O mês de agosto é importantíssimo para a nossa cidade. No dia 1º, comemoramos o aniversário de Bauru. São 121 anos de história. No dia 2 de agosto, foi aniversário de fundação da Associação Comercial e Industrial de Bauru. São 86 anos de atividades voltadas ao fomento do desenvolvimento em nossa cidade. E encerramos o mês com o que podemos denominar de o maior prêmio do meio empresarial bauruense. Portanto, este evento, que faz parte do calendário oficial das festividades de aniversário da cidade, também comemora o aniversário de fundação da Associação Comercial. Vamos assistir agora a um vídeo institucional da Associação Comercial e Industrial de Bauru. Nossa história começa assim. Associação Comercial e Industrial de Bauru é responsabilidade social. Entrega de alimentos para entidades assistenciais e cobertores para a campanha do agasalho. Campanha Outubro Rosa para a prevenção do câncer de mama. Cartão de benefícios. Benefícios e vantagens para empregados e empregadores. Cbemai, Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial. Área Cível, Trabalhista e Tributária. Certificação Digital. Proe, Programa de Complementação Educacional. Prepara o jovem para o mercado de trabalho. Plano Unimed Empresarial. Vantagens especiais e ampla cobertura. Plano Odontológico. Cursos e palestras. Auditório Climatizado. Espaço para Coff Break. Prêmio Destaques do Ano. Valorização do Meio Empresarial Bauruense. Uma história registrada em nossa parceria com vocês. A CIP, Associação Comercial e Industrial de Bauru. 86 anos de história. E dando continuidade a esta solenidade, chamamos a presidente da CIP, a senhora Patrícia Rossi, da Empresa Central de Produções Filmes, para dar a saudação e boas-vindas a todos. A CIP, Associação Comercial e Industrial de Bauru. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, homenageados, empresários, colaboradores, parceiros, amigos, familiares. É com imenso prazer que eu venho aqui agradecer a presença de todos no nosso prêmio Destaque do Ano 2017, na nossa edição 47ª edição. Sejam todos muito bem-vindos. Essa noite é uma noite de festividade e comemoração. Vamos comemorar. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Agradecemos assim a nossa presidente da CIP.